Bom dia gente, estamos mais uma vez aqui na feira do troca em Garanhense, Pernambuco, através do nosso canal E vamos dar uma volta aí na feira Diretamente de Garanhense, a feira do troca aqui Semana passada a gente não veio porque estava de encontrão, hoje estamos por aqui Dando uma volta aqui na feira, gravando para vocês verem Feira do troca aqui em Garanhense E tudo tem Daqui da gente encontra Pernambuco, 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 Feira de Garanhense aqui Até morro que você encontra aqui Diretamente da Seaso, olha, vocês lembram desses piscos? Olha a loja de ferramentas aqui, olha o Paulo ali, olha, mas não acredito não, olha o aparelho desse botão Olha a linha, o marido está comprando ferramentas, olha Olha a loja, olha a loja, olha a loja, você vai arrumar uma confusão para nós dois Só está bom Só alegria, senhor, graças a Deus Arrumou alguma coisa por aí? Já comprei Ah, pois está certo Valeu, Paulo Fica com Deus Beleza Feira do rolo aqui, olha Nascença, carinho Beleza É nóis, irmão Tamo juntos sempre, olha a televisão ali, olha E aí, irmão, tudo bem? Tranquilidade Valeu, tamo junto Na hora É nóis na finta Aí é o Cicino, só uma capacidade aí, olha Tamo juntos sempre Valeu, irmão Diretamente de Garanhuns Da Feira do rolo Olha Já estamos conhecidos aqui na Feira do rolo Semana passada a gente não veio porque estava de plantão E hoje estamos por aqui, olha Olha Mercadoria é o que mais tem por aqui Olha Aqui é chave de roda, macaco, camocedor, macaco Toda qualidade Vamos por aqui, olha Ali é som, ventilador, coturno, até coturno está por aqui Olha 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 Fabiano Vai 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 Opa Vai 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 Faz medo Não faz Eita Vai 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 Vendo Aí K pra vender. Tá pedindo quanto? 40. Olha aí, quem interessar, ué. Vou botar aqui, ó, na ferrada. O daranhoz. Oi, fala. Oi, de coroa, já gostou. É hoje, hein, senhora? Tem que liça aqui só a beleza aqui, ó. Não, não é. Isso aqui tá topado na macete. É o setor de bicicleta e passarinho. Gaiola, essas coisas. Ó, é. Eita. Ó, é, e aqui, ó, finaliza a ferra aqui. Achamos um inscrito aí no canal, ó. Ó, é. Ali é loja de... Aí, vamos voltar por aqui, ó. Ó, é. Muita gente aqui. Muita coisa, muita coisa. O que você peça por aqui, você acha. Um usado, né? Um objeto novo também, mas... Um usado você acha muita coisa. São os carros. Tá? Muita coisa, muita mesmo. Muita coisa aqui, ó. Aqui na feira do... Feira do troco. Isso é o quê? Isso é... Tá quebrado? E aí, gente, o povo quer comprar meu guio. Ah, pois é, gente. Estamos aqui, ó, na CEAS. Diretamente, que eles pedem. Meus parabéns, vocês. Aqui no Brasil, um real sucesso. Muito obrigado. Vamos lá, irmão. Fica com Deus. Ali na fronte a gente vai finalizar esse vídeo, gente. Quem gostou, não esquece de dar o like, deixa o like, compartilha, comenta. Isso é tudo importante aí para o nosso canal, gente. Vocês comentem, façam críticas se precisar, para a gente cada vez melhorar mais. Vocês é quem manda aqui no canal. Quero também agradecer a todos os inscritos no canal. Dá um feliz Dia das Mães Pernambuco, Brasil e do mundo. E estamos aqui, Maranhão e Pernambuco. Diretamente da Ceasa. Aí, gente, a gente finaliza já a feira. Obrigado. Valeu. 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 Bem, gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Quem gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve lá no canal, dá aquele joinha. Esse foi mais um vídeo aqui na Feira Livre. Feira do Rolo. Feira a céu aberto. Feira Livre. Dá-se as em Garim. Valeu, gente.